Janeiro e julho normalmente são meses de férias escolares no Brasil. Alta temporada, muita gente procurando um destino para viajar e aproveitar os merecidos dias de descanso. Mas num país continental como o nosso, dá até para curtir férias o ano todo. O NBR Entrevista de hoje leva você para lugares surpreendentes, começando aqui dos principais pontos da capital federal. Nossa viagem começa agora. Vem com a gente! Nosso convidado de hoje é o Erci Ayres, da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo do Ministério do Turismo. Agradeço muito sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar de um assunto tão importante. Bom, Erci, a gente sabe que aqui em Brasília o turismo cívico é um dos pontos fortes, né? A gente tem aí edificações como o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, tem ali a Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal. É um turismo que atrai todos os anos milhares de visitantes, né? Mas Brasília também tem aqui, como a gente pode ver, lugares como esse, a beira do Lago Paranoá, muitos parques. Ou seja, é uma diversidade dentro de Brasília, imagine no país, né? A gente pode dizer que cada cidade, cada região do nosso Brasil tem uma peculiaridade, tem turismo aqui para todos os gostos? A Organização Mundial do Turismo identifica o Brasil como o primeiro lugar em destinos turísticos, em patrimônio natural. Portanto, se você for aí das Serras Gaúchas à Mata Amazônica, se for às Praias Nordestinas ao Pantanal, você vai ver a gama, a diversidade de destinos que o Brasil tem. Verdade, e a gente vai tentar contemplar alguns desses lindos lugares no programa de hoje. E para os mais aventureiros, a região centro-oeste também tem, aqui pertinho, em Goiás mesmo, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Você a conhece? Sim. Então, essa área foi ampliada recentemente e a gente vai mostrar um pouquinho para quem está nos assistindo essas belezas exuberantes num vídeo do Portal do Planalto. Dá uma olhada. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi reconhecido pela Unesco como um sítio do patrimônio natural da humanidade. Ampliar o Parque Nacional, para além dos limites atuais, é fundamental para a manutenção da vida no Cerrado. Não existe no planeta savanas tão ricas em termos de vida e de recursos naturais como o Cerrado. Um dos itens que mais atrai aqui são as águas. E as nossas águas são realmente muito limpas, muito puras. O desfile dessas águas nas cachoeiras é o que mais encanta os visitantes da região. Os novos limites conservam também plantas endêmicas, plantas raras. Certamente estão para ser descobertas novas espécies de bichos, de animais, de fauna, de flora nessas áreas. Além de abrigar locais belíssimos, como a Cachoeira de Simão Correia. Estabelecer um Parque Nacional é a garantia de que, no futuro, distante, essa região vai estar exatamente como ela se encontra hoje. Uma ótima opção para quem busca ali o contato com a natureza, né? Que outros destinos você destacaria que tem esse perfil de aventura, de contato com a biodiversidade? Olha, em todas as regiões do Brasil tem o turismo de aventura. Serras, trilhas, se você for no sudeste tem, se você for no nordeste tem. Então, o Brasil, como nós inicialmente falamos, a diversidade é muito grande. Em uma mesma região brasileira, você tem lá muitas opções para se fazer o turismo de aventura. Agora, uma região que a gente, muitas vezes, acaba não falando tanto é a região norte, riquíssima. A nossa Amazônia ali, né? A gente não pode deixar de dizer que ali é um turismo de aventura nato, né? Tem visitas noturnas, com direito a crocodilo e tudo. A Amazônia realmente é um destino muito procurado com esse perfil. Nós fizemos agora, para promover a região da Amazônia Legal, uma campanha publicitária para mostrar uma outra Amazônia. A Amazônia tem muito mais do que simplesmente esses crocodilos, muito mais do que só floresta. A Amazônia tem rios, tem pesca, tem pássaros. A Amazônia tem monumentos históricos, tem redes ferroviárias antigas que trazem um apelo turístico muito grande. Nós temos, em Roraima, o turismo de aventura lá no Monte Roraima. Nós temos no Amapá, o marco zero da fronteira brasileira. São destinos riquíssimos com todas as oportunidades ao turista brasileiro. Vamos ver então a campanha? Vender uma sopa, o último que eu espero comer na Amazônia é sopa, mas resulta que é uma delícia. Se chama tacaca. Meioiro plat, e foi o goûter. Isso é realmente bom. Então, os juros que você deveria tentar, que eu adoraria, são os juros de cacao. Você tinha alguns dos peixes que eram enormes. Você tinha um peixe desse tamanho. Pilaruco, que é um peixe que é immenso. É o peixe fresco, do fiume. E você tem uma casa de obra, uma casa de obra que é imensurada no meio da região. Em que o estilo colonial é muito presente. O estilo colonial é feito de edifices baixos, com cores pastelos, simples, rosa, azul, o giallo, o branco. Eu também dançava o Tecnobrega. Mas isso te faz de uma forma que você é obrigada de te levantar e de dançar. Eu acho que você deveria ir para ver a região. Você pode ir para um barco na noite para ver os crocodilos. Uma experiência que você deveria fazer quando você vai para a Amazônia é fazer alguns passos. Eles permitem ver os animais diferentes. E isso, eu realmente recomendo você fazer, porque é muito legal. É o tipo de hotel que você dorme em uma cama, que não tem duas escolas. Milhões de ruídos de animais. É incrível quando você chega lá e você vê que tem tanta, tanta vida nocturna e tanto ruído. É uma riqueza incrível. E então, o brasiliano que tem isso em casa, não pode fazer a menos de visitar tudo isso, de conhecê-lo. E eu falo para vocês todos, você sabe, vai. Mas se você não for uma semana, você vai ter um bom tempo. E eles têm isso em tiros de pedra, eles têm isso em lado. Então, ser brasiliano e não estar indo para a Amazônia é como um francês que nunca iria ver a torre Eiffel. Não tem que perder isso, tem que fazer isso. Agora, e se a Amazônia é legal, como você citou, integra em nove estados brasileiros, é verdade que ela ainda é mais procurada por turistas estrangeiros do que pelos próprios brasileiros? Como fazer para reverter essa situação, para que mais brasileiros se interessem por esse destino? Existe a Amazônia, é um patrimônio mundial. A discussão da Amazônia se faz em todos os cantos do mundo. Com certeza, isso é uma das razões que atrai o turista internacional para a Amazônia. Até porque, nas suas localidades, eles não têm aquela região com um ecossistema tão bonito, tão importante como a Amazônia. Mas nós trabalhamos na ampliação da conectividade aérea. Para que isso? Para permitir que o turismo interno também seja incentivado. De que forma que o Ministério está trabalhando para isso? Estamos trabalhando, e já se encontra no Congresso Nacional para a Votação, para a abertura do capital das empresas ao capital internacional. Para quê? Para aumentar a competitividade, aumentar a disponibilidade. E com certeza, os voos internos, os voos regionais, terão um maior número no turismo interno, fazendo com que se possa chegar mais fácil à Amazônia. E essa é uma medida a curto, médio ou longo prazo, na sua opinião? Está para ser já definido no Congresso Nacional. A medida de curto prazo. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Trabalhamos ainda esse ano para que isso seja aprovado. Bom, e não é à toa que o Brasil é o primeiro no ranking de recursos naturais, né? A gente tem aqui um dado que, para se ter uma ideia, são 7.500 quilômetros só de orla marítima, não é isso, Erci? E mesmo com tantos atrativos, a gente vê que o turismo ainda tem muito potencial para crescer aqui no país. Como é que é o Brasil em relação a outros países, quando a gente fala do número de visitantes? Sim, nós precisamos de aumentar o fluxo do turismo estrangeiro para o Brasil. A meta é aumentarmos o fluxo do turismo internacional de 6 milhões para 12 milhões até 2019. E por falar nesse estímulo ao turismo doméstico e internacional, o governo federal lançou recentemente o programa Brasil Mais Turismo, né? Antes da gente falar mais sobre ele, eu vou mostrar para quem está nos assistindo uma reportagem da TVNBR com as principais medidas. Olha só. O objetivo é dobrar o número de turistas estrangeiros que vêm nos visitar, inserir cerca de 40 milhões de brasileiros no mercado consumidor de viagens e gerar mais de 6 milhões de empregos no país. O Plano Brasil Mais Turismo inclui também a implantação de visto eletrônico para países considerados pelo governo como estratégicos. Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A implantação do visto eletrônico diminui para 48 horas o prazo de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão. Segundo o governo, o Brasil Mais Turismo também responde a uma demanda da população sobre o melhor aproveitamento do potencial turístico. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério revelou que 60% dos brasileiros avaliam que o país usa pouco essa vantagem. Por isso, outra medida é a modernização da Embratur. Bom, a gente vê que são várias iniciativas para tornar o turismo aqui no país mais competitivo, né? E quando a gente fala de turismo, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva que também gera emprego e renda, né, Erci? O turismo participa com 3% do PIB nacional. A nossa intenção de atrairmos tanto o turismo interno como o turismo internacional é de fomentarmos isso a cada dia mais, né? Em relação aos vistos eletrônicos que a gente viu na reportagem, eles já estão em processo de implementação? Quando, na prática, os turistas dos países Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão vão ter mais facilidade para vir para o Brasil? Com certeza. Isso é um item importante. Ao abrirmos, ao facilitarmos o turista que ele obtenha o seu visto, a própria Organização Mundial do Turismo diz que se incrementa 25% no fluxo turístico. Então, o visto eletrônico, nós começaremos por ele nesses quatro países que você citou, Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Com isso, nós pretendemos incrementar 1,4 bilhões de reais na economia nacional em dois anos. Com certeza, atingimos a meta de dobrarmos até 2019 o fluxo do turismo internacional. E esses países são estratégicos porque têm o maior volume de visitantes para o Brasil? Tem outros destinos também, mas eles são bem emblemáticos e, com certeza, fazendo com eles, depois se multiplica nos demais. A China também é um... a atração ao chinês para que ele venha ao Brasil também é uma das nossas metas. Ok, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar mostrando para você outros destinos incríveis para conhecer aqui no Brasil. A gente volta já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje aqui à beira do Lago Paranoá, em Brasília, conversando com o Erci Ayres, do Ministério do Turismo. Bom, Erci, de acordo com uma pesquisa recente do Ministério do Turismo, a intenção de viagem dos brasileiros tem crescido em relação ao ano passado. Que outros dados você pode trazer para a gente? A preferência é pelos destinos nacionais? Sim, com certeza o fluxo turístico interno é maior e esse incremento que houve de 2016 para cá, ainda que seja dentro de um quadro econômico adverso, mostra o tanto que é pujante, o tanto que é forte o turismo interno. E temos trabalhado para que isso possa acontecer. Já te falei da conectividade aérea, falamos aí da lei do turismo que a gente está adequando. Já colocamos 118 propostas para que essa lei seja atualizada, para que seja facilitado o turismo interno. Estamos trabalhando na promoção das regiões brasileiras para que seja incentivado também o turismo interno. E com certeza nós teremos aí um grande incremento do turismo interno nesses próximos anos. E por falar nessa promoção aí das regiões brasileiras, os grandes eventos de cada cidade acabam sendo um atrativo de peso para estimular esse turismo? Sim. Nesse sentido, nós abrimos uma chamada pública e cinco municípios brasileiros foram vencedores para nós divulgarmos as festeiras juninos. Nesses municípios em diferentes regiões do Brasil. Belo Horizonte, Corumbá, Bragança no norte, São Luís e o forró lá de Campina Grande. Esses grandes eventos têm sido um dos fatores da atração do turismo interno. Ok, por falar em grandes eventos, você sabia que o maior teatro a céu aberto do mundo fica no município no interior de Pernambuco? E é para lá que a gente te leva agora num vídeo do Ministério do Turismo. Olha só. Estamos no Agreste de Pernambuco, em Nova Jerusalém, para mais um espetáculo da Paixão de Cristo, no maior teatro a céu aberto do mundo. Com um público de até 5 mil pessoas, por apresentação e ato da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, mexe não só com a economia local, bem como com a economia de toda a região. É uma região sofrida, uma região de seca, semiárido, de poucas oportunidades. E a gente vem há 50 anos gerando novas oportunidades, atraindo pessoas do mundo inteiro aqui para o interior de Pernambuco, o que nos honra muito. Eu trabalho na agricultura, lá na fazenda eu faço seca, trabalho com gado, aí quando é na época da Semana Santa, aí a gente vem trabalhar aqui no cenário. Faz 40 e tantos anos que eu faço parte, todo ano eu trabalho. Já é uma tradição já de minha mãe, do meu pai. Um dia trepedeiro, outro dia é saudado, outro dia é ajudante. É muito bacana vivenciar isso, nesse lugar, a céu aberto, com esses cenários incríveis e com essa proporção que é vitoresca, né? É muito legal. Como se eu estivesse dentro disso. Me impressionou muito tudo. E a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, patrimônio material e imaterial do Pernambuco, faz parte dos grandes eventos do Brasil. Muito legal, dá vontade de conhecer de perto, né, Erci? Agora, que outros grandes eventos você destacaria para a gente com esse grande potencial turístico? A gente já falou aqui das festas juninas, temos ali o maior São João do Mundo em Campina Grande, agora a Paixão de Cristo lá no Agreste de Pernambuco. Que outros eventos você poderia destacar? Olha, são muitos. No turismo religioso, por exemplo, temos o Sírio de Nazaré, que é um grande evento. No sul do país temos a Oktoberfest. Não sei falar no Carnaval, que é um grande evento nacional, um grande atrativo que o Brasil já tem consolidado. E em diversas regiões do Brasil sempre terão grandes eventos para atrair o turismo, tanto nacional como internacional. Aqui pertinho da gente, a cidade de Pirinópolis, em Goiás, também tem as Cavalhadas, né? As Cavalhadas de Pirinópolis. Lá em Trindade, em Goiás, um fluxo de mais de um milhão de pessoas, também lá nos festejos do Divino Pai Eterno. Enfim, no Brasil inteiro nós temos grandes eventos. Uma variedade, né? Uma variedade. Quem quiser viajar, não vai faltar escolha, né? Não. Certo, a gente já falou do norte, do nordeste, do centro-oeste, agora vamos dar um pulinho lá no sul do país, né? A gente pode dizer que na Serra Gaúcha, por exemplo, o ponto forte é o enoturismo, ou seja, o turismo voltado para o vinho? Com certeza é um dos eixos. Mas o turismo de aventura, também, o ecoturismo. A propósito disso, o Ministério está promovendo uma campanha publicitária de promoção da região sul do Brasil. Lá também é a terra do chocolate, né? Terra do chocolate. Muitas delícias ali. Muito. Certo, a gente está chegando, infelizmente, ao fim do programa, mas antes eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, para o turista brasileiro. Vale a pena desvendar aí nosso Brasilzão? Sim, esse Brasil rico, rico de patrimônio natural, é uma gama de opções, uma diversidade de opções que o brasileiro tem e nós, do Ministério, trabalharemos sempre para fazer com que o turismo, tanto internacional como interno, seja fomentado em nosso país. Ok, agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado a vocês. Ok, então a gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, basta acessar nosso canal no YouTube. E a gente também conta com a sua sugestão de entrevista. Basta mandar um e-mail para a gente, para programasnbr.com.br. E a gente termina essa edição com mais imagens das nossas belezas de norte a sul do país. E a gente também conta com mais imagens das nossas belezas de norte a sul do país.